Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vim falar sobre a melhor IPTV do Brasil. Então é importante que você fique até o final desse vídeo, para que você não saia desse vídeo com dúvida e tenha acesso a uma lista de IPTV com qualidade, beleza? Primeira coisa que eu vou falar para vocês, eu já testei muitas IPTVs, muitas e muitas e muitas e muitas, principalmente gratuitas. Então o meu primeiro objetivo, a gente sabe que a IPTV é a melhor opção para a gente ter acesso a conteúdos. A minha primeira opção foi as IPTVs gratuitas e eu quebrei a cara. Por quê? Porque as IPTVs gratuitas travam muito, tem muitos anúncios dentro dela, tá? Então elas travam muito, não tem atualização de conteúdo, então não vale a pena. Com IPTV gratuita você só passa raiva. Inclusive eu vou deixar no link da descrição e no comentário fixado o link, o acesso para você, a melhor IPTV do Brasil, ok? Mas fica no vídeo para você entender algumas situações aqui. Então, hoje em dia está muito difícil encontrar uma boa IPTV. Gratuita, já pode cancelar a sua lista que você vai passar raiva. Agora paga, você precisa saber encontrar a correta, porque tem muitas ruins aí no mercado que ficam travando, que são ruins. Então você precisa encontrar, eu já testei muitas e a melhor que eu encontrei é esta que eu estou utilizando agora, que eu já falei para vocês. Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Por quê? Primeiro, ela não trava. Ela tem um sistema P2P, então ou seja, não tem travamento, não tem nada. Outra coisa, você tem suporte 24 horas para qualquer dúvida que você tiver. Você tem atualização de conteúdo toda semana, tem atualização de conteúdo. Então lançou um filme novo, algo novo, pá, atualiza o conteúdo lá. Então é excelente. Você nunca vai ficar para trás e perder seus conteúdos. Tem mais de 3 mil canais, filmes, desenhos, séries, todas as séries que você pensar. Nós aqui de casa estamos viciados, eu e minhas crianças, minha esposa. A gente fica o dia inteiro na tela da TV, sempre tem coisa nova para assistir. Para as crianças é muito bom, tá? Então por isso que eu indico, tá? Eu indico essa IPTV porque ela é realmente a melhor do Brasil, tá? Por que você precisa tomar cuidado? Porque hoje em dia, cara, tem muitas IPTVs que não valem a pena. Tem muitas IPTVs que são vendidas aí e não valem a pena. Então você precisa tomar cuidado, por isso que eu vim fazer esse vídeo. Para que você saiba, para que você encontre a melhor, a que vai te dar mais resultado, a que vai fazer você conseguir os acessos melhores. Ela funciona TV, smartphone, tablet, qualquer tipo de aparelho. Então você não vai ter raiva com o aparelho. Então, para mim, é a melhor do Brasil, tá? Então eu estou deixando aqui no link da descrição e no comentário fixado para você. Qualquer dúvida, você deixa no comentário. E é isso, eu decidi fazer esse vídeo aqui para atualizar o seu tempo, para diminuir o seu gasto de tempo e para que você possa ter acesso a um bom conteúdo, beleza? Tamo junto e valeu!